E aí, zoeiros, beleza? Aqui fala galera, meu gabitinho do canal, o pior gamer do mundo E galera, é o seguinte, estamos aqui jovens para mais um episódio da nossa série de Ultimate Team Isso mesmo, meninada, conseguimos aí bater a meta de 3 mil likes hoje Ontem não teve, a gente não bateu a meta de 3 mil likes, galera Então se você já quer Ultimate Team amanhã, vamos apoiar com seu like e vai bater os 3 mil, pessoal E galera, eu fiz 3 contratações aqui para a nossa equipe inglesa, galera, isso mesmo Eu contratei aqui o Delofer, o Navas e o Lanzini, pessoal Eu acabei contratando o Delofer mais barato, eu tinha que ter pego ele PD, mas acabei não pegando, velho Mas o MD vai ficar com uma posição verdinha ainda, verdinha não, vai ficar amarelo Mas lá ele pode jogar, beleza? Então eu vou fazer algumas trocas aqui Que eu contratei o Lanzini, o Navas e o Delofer para a nossa equipe Ficou assim a nossa equipe inglesa, ok, galera? Ficou desse jeito aqui o nosso time inglesa, beleza? Então vamos lá, pessoal, para a temporada Vamos dar uma olhadinha na temporada como é que estão as coisas Espera aí que eu ia ter um lugar errado aqui, é que agora a temporada fica embaixo, né? Tirou um pouco ali da prestígio da temporada, ficou lá embaixo Nós estamos agora com 3 pontos, galera Uma vitória e uma derrota nessa temporada 3 pontinhos Vamos lá então para o primeiro jogo, galera Acho que eu vou ter que ir com o time espanhol porque está todo mundo cansado Pessoal, mas antes de eu ir para o jogo aqui Eu me lembrei que a galera pediu para mim contratar por empréstimo O nosso querido Carvajal, galera Eu posso trazer também o Bellerin Aí para o time inglês Então eu vou pegar o Bellerin aqui Ok, está resgatado o item E vou resgatar também, pessoal O Carvajal A galera falou que tem o Carvajal aqui Temos o Ramos Rodrigues também Que eu vou resgatar Beleza E vou resgatar também o Hazard Ok E vou resgatar o Carvajal Que eu estou procurando aqui, só que ele está aqui, ó Ok, galera, está aí Resgatei alguns jogadores para apoiar a nossa equipe, né, galera Vamos aqui que nós temos quatro jogadores agora E eu vou acabar enviando eles para o clube aqui Ah, pessoal, eu esqueci também de dizer para vocês Que eu contratei o Bolasier, pessoal Eu tinha acabado de esquecer Tinha esquecido de falar também Que eu contratei o Bolasier Agora sim a formação está certa aqui Eu só quero mudar o negócio, velho Eu quero colocar o Bolasier no time Só que eu acho que vai ser melhor deixar o Herrera na equipe, pelo visto Tu vai ficar com 92 Ok, não sabia disso Vamos deixar o Lanzini na reserva Colocar o Bolasier para o time também Ok, deixa eu botar o espanhol para cá Talvez melhore, não sei Não melhorou E ok, galera Tem o Eden Hazard aqui no time também Para entrar na equipe Vou tirar o Alcott do time aqui Ok E beleza, pessoal Não dá para me ver o entrosamento Porque está aparecendo aquelas porcaria de recompensa ali E tranquilo, 92, galera Deixa eu ver se eu botar o Alcott aqui Vai subir, ok Deixa o Bolasier também para o segundo tempo por enquanto E agora sim eu acho que a gente vai para o jogo, né Mas acho que a gente vai ter que ir com o time espanhol aí Dar uma arrumadinha aqui no time espanhol também Para vocês darem uma olhada como é que vai ficar Temos o Suárez aqui Deixa eu ver se esse time está descansado É, está tão cansado quanto o outro, galera Eu vou então ir com o outro time Então eu vou ter que ir com o time inglês Pessoal, eu havia esquecido também Que a gente tirou o Matt Stalker O Matt Stalker Eu não sei falar o nome do cara O pessoal até ficou me zoando A gente tirou o Matt Stalker Matt Stalker Eu falo o Matt Stalker Eu falo assim Eu havia esquecido que a gente tinha tirado esse cara, pessoal Que pode ajudar aí no entrosamento também Subiu um de geral também, cara Era um cara que eu tinha esquecido Que a gente tinha tirado Então a gente vai agora sim para o jogo Vamos que vamos nessa Vamos para a partida Com o time inglês então mesmo Vamos lá para o primeiro jogo Tentar vencer Lembrando que o entrosamento vai subir um pouco Já que o Suárez vai sair, infelizmente, né Vamos nessa então, pessoal Adversário encontrado Vamos ver o time do cara Tá aí É um time espanhol, pessoal Com o Alexandre Pato Bacambu Ganso Rafinha O Turan ali no time Tem ali um volante que eu não sei quem é E também o Fabio Coentrão E o Der Stegen no gol, né Der Stegen No gol, galera Beleza Vamos lá para o jogo então Vamos tentar vencer esses caras aí Estamos com o Hazard no time Suárez Realmente, galera Só se o cara jogar muito bem Para ganhar da gente com esse time aqui Nosso time está muito forte, velho Tenho que falar para vocês Que realmente nosso time está Olha, num nível muito alto, galera Então realmente eu tenho que Me esforçar para perder, galera Mas, ó Ah, não Mas o cara sabe o que está fazendo Dominou a bola Lá vem o Delofel A marcação apertou Toquei no meio Olha a jogada Jesus Navas Abriu aqui Pode abrir aqui embaixo Bola aberta Grande lance Olha o Eden Hazard É batido Gol 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 Hazard Tá lá, torcedor Foi como eu falei para vocês, pessoal Tem que jogar a bola Tem que dar tapa nela Tem que dar tapa nela, pessoal Mas tem que ser uns tapas Com profundidade Não adianta ficar jogando Em linha Como é que é? Vertical, né? Para cima, né? É vertical Do que Tem que ser um time Sei lá, velho Que vai reto, tá ligado, mano? Vá para cima, tá ligado? É escanteio para a nossa equipe Vamos alçar essa bola Na boca do gol Jesus Navas Cruzamento feito Olha o Matt Stucker Ele é alto pra caramba GOOOOOOOL Não é que deu Não é que juizão Bolaço Tentei lá dar um soco Para o juiz, galera Mas não deu muito certo, não Matt Stucker É o nome do gol Sim, eu não sei pronunciar, galera Mas é o alemão alto ali Para caraca, mano O bicho tem, sei lá O bicho troca a lâmpada Com a boca, tá ligado? Olha o Delofel Trazendo a bola Para a nossa equipe Delofel Entrou na grande área Cruzamento feito Quem é que chega Para marcar um gol? GOOOOOOOL Luizito Suárez O dentuço, galera Tá lá 3 a 0 Pessoal, não liga Que eu estou coçando o nariz Toda hora Que a minha relite está assim, ó Meu Deus, está me atacando pra caramba Está me atacando mais Que o meu adversário aqui Olha o Alcott chegando Boa, Alcott Olha o Alcott Suárez Driblou o primeiro Suárez Marcador chegou Lambretta no marcador Soltou a bomba Travado Lambretta no marcador Não foi, né, galera Mas vamos lá Jesus Navas Cruzamento muito ruim dessa vez Ó, vamos lá, né Estamos tentando fazer a jogada E olha o Alexandre Empato Ospina Belíssima defesa do goleiro Ospina E lá vem bola na área Merde, sustaca Esse zagueiro já era pra estar no time há muito tempo Veja que a bola não sai daqui É uma confusão danada pra sair jogando Delofel driblou Agora ninguém busca Agora quem é que vai buscar um cara com 92 de ritmo? Lá vem Delofel Trouxe a bola Tem atrás o Suárez O toque Em cima Hazard Bateu pra fora Perdeu Eden Hazard Debaixo das traves Hazard perdeu No lanço Olha o gol Gol Pato Desconta pra equipe adversária Ela marca aí do 76 de jogo Bola sobrou pra ele E aí ficou tranquila pra aguardar no fundo do gol Olha o Delofel trazendo a bola Lambretta no marcador Ah, velho Chuta no ângulo Faz um golaço pra nós Faz o atalizo do ano Faz o atalizo da história Se essa bola inventa de entrar É o atalizo mais lindo da história do canal, galera Mas não entrou, velho E tá lá, pessoal Conseguimos vencer a primeira partida do vídeo de hoje Falei pra vocês que o nosso time tava muito forte, galera Foi o domínio total da partida do nosso time Realmente jogamos muita bola Ficamos aí com 9 finalizações contra 4, 51% de posto de bola Mas dava pra ter sido mais, galera Eu dei uma brincada ali Tentando fazer uns gols bonitos Mas não deu muito certo não, galera Tá bem difícil fazer o atalizo nesse FIFA Eu não sei Se vocês estão tendo dificuldade pra driblar Eu acho que tá mais difícil que antigamente, né Tá mais difícil que o FIFA 16 Mas eu acho que talvez seja um pouco eu mesmo Tenho que esteja conseguindo fazer aqueles golaços Eu vou botar aqui o Valencia pro ataque Porque o Suárez Acaba aqui A sua estadia na nossa equipe Acabou os contratos, né Eu vou deixar o... Não, o Benafa, não O Camus Rodrigues aqui E ok Beleza, então vamos lá pro time espanhol agora, né Vamos pro time espanhol Vamos lá, então, pessoal Volta aí, galera Adversário encontrado Tá aí Ele tá com o Hazard, pessoal Um belo time da Premier League, né Que agora não é mais Barcres Agora é a Premier League Ele tem o Hazard no time ali Também tem o Match Que tem muita gente falando que ele tá muito bem Ele pegou o Beleirinho, o Navas E tem o time, alguns jogadores aí Parecidos com o nosso, né Iguais aos nossos Do time inglês No caso, quatro jogadores, pelo que eu vi Vamos lá O time dele é forte Dois times bons jogando contra Agora vai pegar fogo o negócio, galera Agora não tem essa de fazer golaço não Agora qualquer gol É gol, cara E vamos lá Vamos pro jogo Tentar jogar sério aqui Pra tentar buscar mais uma vitória, galera Ah, tá bom Ó Ó, você lembra daquele papo de profundidade, galera? É isso aí que eu digo, ó Posse de bola Esse tipo de posse de bola não conta, ó Olha lá o que acontece, ó Olha o que acontece com esse tipo de posse de bola, ó Olha o que acontece, galera A bola pune, né, filho? Se não fosse esse pênalti Claríssimo que o juiz não deu, né Olha a jogada da nossa equipe Coman Trouxe ela Coman Colocou no meio Rames Valdez Novamente Victor Valdez Opa Opa Tá sem goleiro O toque atrás Rames Rodrigues De muito longe O desvinho Rames Votapuk Gol Rames 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 Rodrigues Dane-se, galera Como eu falo O canal é meu Que o Votapuk É a hora que eu quero, galera Tá lá Rames Rodrigues, pessoal 1x0 No placar Olha Não sei se foi o Votapuk Mesmo, galera Pra mim foi, tá ligado? Porque eu sei que é difícil De acontecer um gol assim Mas eu acho que Pela emoção do momento Eu devo estar exagerado Um pouquinho também Mas vai pros Votapuk Da semana, hein Primeiro vídeo Primeiro gol do Votapuk Da semana Saiu já Agora com Rames Rames Rodrigues Nosso novo contrato Nosso novo emprestado Aí do time Ai, ai Passei errado Passei muito errado A bola Mas dá pra brigar Com esse zagueirinho aqui Que esse zagueirinho Tá com vontade De entregar essa bola aí, hein Nossa Que driblada Pegou o goleiro Calma, calma Calma, calma Não estressa Não estressa Vai com calma Sai com calma da jogada Olha Vela Trabalho de bola Bela jogada Rames Rodrigues Veio trazendo ela Colocou em cima a Rames Matou Isco Bacambu Se meteu no lance Fez certo Rames Pegou mal na bola O Rames Rodrigues Pessoal Apesar de ter feito ali O Votapuk Aquele golaço Acabou que Nas últimas Nas outras finalizações Ele foi muito mal, né Pessoal Agora ele pegou de pé na direita Tudo bem Olha o Isco Grande bola Batida pro gol De Kovacic Bateu na trave Voltou Kovacic Chuta pro gol Chuta alguém Afasta a zaga De lá Bateu muito bem Na bola O Kovacic E galera O Deleu Vai empatar o jogo Pegou o goleiro O Rondon Tentou Fazer um gol De voleio Ia ser um gol lindo Ali No Francisco Cruzamento Feito A cabeça Perdeu o gol Debaixo Debaixo das traves Bartá Perdeu o gol Opa Não tinha ninguém Marcando o nosso time Aqui atrás Carvajal Driblou um Carvajal Colocou na frente Bacambu Gol Bacambu Para finalizar Para finalizar Com o jogo Bacambu Bateu cruzado Não fiz o gol Covarde hein galera Poderia ter tocado Na em cima E fazer o gol Covarde aí Mas não Foi macho Foi cabra macho Chutei cruzado Firme Não foi firme o chute Mas foi gol Tá lá galera 2 a 0 No placar Vem Arfa Isco Trouxe a bola O Isco Lambreta Isco Olha o Atalizo Mano Não vai galera Ninguém quer fazer o Atalizo Vamos ver se o Vela faz Vem o Vela Nossa Bicho caiu Deitou na minha frente Tá ligado Tipo Desesperado Não faz O Atalizo em mim Não faz Vamos de Isco Daqui galera Vem pra bola Isco Partiu o Isco A batida do gol Pegou o goleiro Baldeiro Incrível como o Atalizo Não quer sair esse ano Galera E tá lá Pessoal Conseguimos Vencer A equipe adversária Por 2 a 0 Carvajal e Bacambu Melhores em campos Nota 9.2 Para cada torcedor Chutamos 15 vezes 1 contra 5 E tá aí galera Ficamos com 9 pontos Temos uma derrota E uma derrotinha Nessa competição Mas a gente tá muito bem A gente pode subir Tranquilo Fica calmo Que nós sobe Fio Estamos aí Com 4 mil coins Agora Acho que o essencial Pessoal A gente comprar Um goleiro espanhol Agora né Apesar do Bacambu Babacan Tá jogando muita bola Um goleiro espanhol Vai ajudar muito No entrosamento Beleza É isso aí Então galera Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Eu vou ter que comprar Mais um negócio De moeda Impulsão Valeu Não esquece de deixar O seu like Se bater 3 mil Amanhã tem o T de novo Valeu Até a próxima Aquele abraço Falou Tchau galera